Fala galera, eu estou mais um vídeo aqui falando com Matheus Sorte Game Hoje é o vídeo de hoje de Five Nights, eu sou, bora lá né E bora lá pro jogo, né, é um, não, dois né, eu já fiz dois com o Eric Miss TV Agora que eu tô fazendo, hum, vamo lá A tica já saiu né, é um pato Pedro Eric, altamente a tica não é uma, não, não, não é, não Tô falando de uma galinha, da galinha, ela é uma galinha, tá Caramba, mano, para de falar palavrão aí Eu penso que é moral, só que não É, só um vídeo de um animal Aí é o moral, só que não Nossa Acho que tá aqui Poxa, ô, deixa eu voltar Nossa, mano Vamo lá de novo, vamo lá de novo Tô meio gripada Caraca, fizeram isso comigo, véi Eu gosto de jogo de Five Nights, o Freddy, porque, mano, o jogo é virtual real, é muito massa, véi, esse jogo aqui Por lá Deu nem um jambiscan, né Não é, acho que foi ele Asca, já dei duas vezes, pô, tô ruim Ai, que susto Tô vendo como tá o Fox, o Freddy, o Puppet, no moral Fred, o Freddy, o Freddy, eu achei o Freddy O Freddy, o Freddy, o Freddy, o Freddy, o Freddy O Freddy, o Freddy, o Freddy O Freddy só aparece como eu não tô fazendo nada Vai logo, véi Não, sai dessa merda Saiu Eita Desenho Tá, cadê o Freddy Freddy O que tá aqui Tica Não, vou deixar o bolho Ah, deixa o Freddy, ó Aqui, ó Tirar, ele tá bem aqui, ó Nossa Tá no meio escuro Tica 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 Boa Toma essa Então, eu vou parar de ser doido aqui, véi De ser doido com o sábio da manhã Nossa, eu prestava uma bolha na minha boca, vocês viram? Ih, você não apareceu, meu. Cadê você? Cadê você? Não. Fica quieto, fica quieto. Tá, eu quero ficar quieto, que eu não se mexer, aí eu não morro, que eu fiquei morto. Nossa, velho, eu mandei um chubisquê. Só deu cinco horas da manhã, bate o recorde. Nossa, que eu sobrevivei de seis animatrônicas aqui. Fred Bonitica, Foxy, Colder Freddy, Puppet. Nossa, mano. Shopping, que shopping? Olha, que legal. 99 reais, eu quero agora comprar. Chat Mod? O que é isso? Ah, já sei. Mod. Pra ver o mapa do jogo, onde os animatrônicos vão. Sai. Como sai? Nossa, que burro. Apertei o negócio aqui sem querer, botão. Tá, vamos lá, bora lá. Bora lá, gente. É hora do show, pô. Bugou. Bugou na hora certa. Nossa, o Foxy nem tá aparecendo aí. Cadê o Foxy? um outro. Tica. Tica! Tica! Já sei, tica! Namorada do Fred Fox acordou Ah, falei com o Fox aí Ele acorda, querida mãe Da Puppet Falei Falei ele se interessa Ficou mal, macho Gente Tá ligado que a Puppet é menina, né Porque, assim Aqui dá pra ver uns batons aqui, ó Batom Tem gente que não fala que é homem Isso aqui não é menino Nossa, gente Freddie Ah, mas pra divulgar a sua merda Nossa, mano Por favor, mostra o Freddy Deixa eu ver o Freddy O Freddy Achei ele Tá com o juda tico Como tá o Fox Tudo beleza O Fox tá só ligando na câmera Já odeia ser ligiado, né O Freddy O Freddy O Freddy Cadê? Minha chimpone. Nossa, tô fazendo igual um de outro. Cadê? Cadê a chica, achei? Achei o Foxy, como tá o Foxy. Tá, tomei um pouco de susto. Não foi pouco não, né? Acho que foi grande. Tá, se inscreve no canal, deixe comentários, dê like no vídeo. Nossa, mano. Nem prestei atenção. Por favor, dá 10 minutos. Deu. E tchau, no vídeo. Tchau. Se inscreve no canal. Obrigado para 45 inscritos. Estamos já chegando de 50. Obrigado.